O Banco Original é uma instituição financeira totalmente digital, que oferece conta corrente, cartões de crédito, opções de investimentos, seguros e mais. O banco foi um dos primeiros a oferecer uma conta 100% online aqui no Brasil. Mas será que atualmente vale a pena usar? Saiba tudo nos próximos minutos. Pontos Negativos Para começo de conversa, o original é seguro? A resposta é sim. O banco é controlado pela JIF Investimentos e já está há mais de nove anos no mercado. Toda a sua operação está em conformidade com os órgãos competentes e o dinheiro dos correntistas está protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Assim como outros bancos digitais, a abertura é fácil e tudo é feito pela internet. Basta baixar o app ou acessar o site e enviar seus documentos. Em alguns dias, você terá a resposta. Para que seu cadastro seja aceito, é preciso ser maior de 18 anos, ter CPF regular na Receita Federal e ter enviado corretamente os seus documentos. Com a sua conta corrente do original, é possível realizar funções básicas, como visualizar o saldo e extrato, fazer transferências e pagamentos, solicitar empréstimos, acessar o cheque especial e mais. Um ponto positivo é que o seu saldo rende 100% do CDI automaticamente. Falando em rendimentos, há também opções de investimentos, como LCA, LCI, CDB e fundos de investimentos. A rentabilidade varia de acordo com o título escolhido e o prazo de alocação. O original possui diferentes opções de cartões. Assim que você abra sua conta, o banco te dá acesso ao cartão de débito, mas ainda há outras alternativas. O internacional possui anuidade gratuita e costuma ter aprovação mais fácil. Já os cartões Gold, Platinum e Black possuem anuidade de R$ 348,00, R$ 504,00 e R$ 970,00 respectivamente, que são parceladas em 12 vezes. Os benefícios de cada cartão estão aparecendo aí na sua tela. Todos os cartões de crédito possuem a função de cashback, que varia de acordo com valor gasto mensalmente e o tipo de cartão. Para conseguir qualquer acesso a crédito, é necessário passar pela análise do banco. Há também a conta de pessoa jurídica. O pacote básico custa R$ 29,90 e dá acesso a 20 pagamentos, 10 saques e 10 TEDs. Já o pacote ideal custa R$ 39,90 e fornece pagamentos e saques ilimitados e 100 TEDs por mês. O atendimento se mostrou rápido e efetivo, com solicitações respondidas através do próprio app, pelo perfil oficial do Twitter ou pelo telefone. Diferente de outros bancos digitais, há uma taxa de manutenção para pessoas físicas. A instituição cobra uma tarifa mensal de R$ 19,90 e, com isso, o cliente possui transferências, saques e extratos ilimitados. Entretanto, é possível usar alguns serviços gratuitamente, com 4 saques, 2 transferências e 2 extratos por mês. Excedido o limite, as funções são cobradas de forma avulsa se você não realizar a assinatura. O valor cobrado é baixo, mas pode afastar algumas pessoas. O aplicativo para Android e iOS ainda precisam melhorar. Travamentos e erros nas solicitações foram notados durante o uso, o que atrapalha a vida do usuário. Apesar de contar com um processo digital de abertura de conta, o procedimento é um pouco diferente. Assim que você for aprovado, o banco enviará um arquivo PDF por e-mail com sua senha provisória e a senha desse arquivo é enviada por SMS. São passos a mais no processo de abertura. Mas no fim, vale a pena abrir uma conta no banco original? Para quem possui uma conta em bancos tradicionais e costuma pagar muitas taxas, o original pode ser uma boa opção, já que por uma tarifa mensal fixa baixa, é possível ter acesso a serviços ilimitados. Além disso, a oferta de investimentos do banco também tem retorno maior do que se aplicado em instituições tradicionais. Entretanto, para quem já possui uma conta em outras fintechs, a troca não se justifica, já que há várias opções de contas gratuitas. Para saber mais sobre o original, acesse o nosso site, pelo primeiro link na descrição. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!